Eu tô vendo um anão aqui, véi Ei fiado, tem um boneco aqui Caralho, tem um caçaco aqui, caralho O caçaco tá querendo me matar, filha da puta Já tão brigando ali, já tem um morando brigando ali, bicho Vem, não sou eu que tô morando aqui com o caçaco, porra Ah, é que tem um desfato de metal atrás de você? É esse mesmo, vem me ajudar, Fábio Eu tô morrendo, o caçaco tá me matando, Fábio Vem, rapaz, o caçaco Mata o bicho Filha da puta, inútil Inútil, saco de cimento do caralho Ajuda aí que o caçaco tá me matando, seu merda Pau no cu Filha da puta ficou olhando e vem me ajudar, esse corno É foda Viado, ele fica rindo Agora já tá difícil de se achar E o filha da puta não me ajuda Tome um desse, ó O cara foi tretar, Zapa, sem nada Meu irmão, não fui eu que fui tretar o bicho que começou, porra E ele nada, ele sabe nadar Vamos, pule